Olá pessoal, gostaria de fazer um vídeo para me apresentar. Meu nome é Brizola Filho, sou procurador do município de Teutônia e advogado criminalista. Hoje, advogado criminalista, eu iniciei minha carreira profissional querendo ser juiz, eu queria ser juiz, eu achava que eu queria ser juiz. Então eu virei concurseiro. Já no ano de 2015, em agosto de 2015, eu tomei posse no cargo de procurador do município de Teutônia. Então eu dividi o meu tempo entre as atribuições do cargo de procurador, entre os estudos para magistratura e dedicando tempo para os meus casos, para os meus processos particulares que eu tinha. Aos poucos eu fui tendo contato com a área criminal, com o direito penal, com o processo penal na prática, e eu fui me esquecendo do sonho de ser magistrado, ou, melhor dizendo, eu fui tendo a certeza que eu não queria ser um juízo, que sim, eu queria ser um advogado, que eu queria ser parte do processo, que eu queria ser um advogado criminalista. O momento que eu tive a certeza disso e que eu me emociono de contar até hoje foi quando eu tive o meu primeiro habeas corpus concedido, que eu fui atuar no caso de um colega, que ele era advogado ativo, e eu peticionei, eu fiz a petição de habeas corpus para ele, e o pedido de liberdade foi concedido. E nesse dia eu fui até a penitenciária para buscar o acusado, e quando ele saiu ele me deu um abraço, me olhou no olho e disse, muito obrigado doutor, eu vou poder passar o final de semana em casa com a minha família. Eu fiquei muito feliz e emocionado, como disse, eu não tinha ganhado um real para trabalhar naquele processo, e eu estava mais feliz e realizado do que em outros processos civis que eu tinha trabalhado, e tinha ganhado bons valores ali. Eu tive a certeza que eu queria trabalhar com isso, que eu queria ser advogado criminalista, eu acredito que ali eu tenha encontrado meu propósito, não só profissional, como propósito de vida, eu consegui enxergar o valor absurdo que eu posso gerar na vida de uma pessoa, eu consegui enxergar o valor absurdo que um advogado pode gerar na vida das pessoas, principalmente podendo, às vezes, ser a voz daqueles que ninguém ouve. Então, hoje eu sou procurador do município de Teutônia e advogado criminalista, só trabalho com casos que envolvem a matéria criminal e penal, e gostaria de informar vocês e pedir a permissão para estar postando alguns conteúdos sobre o ramo criminal. Agradeço. Agradeço. A CIDADE NO BRASIL